O que foi, Irene? Estamos com a Irene. Embora nem tudo tenha saído como planejado, porque o Baloo foi baleado na perna e... E o irmão dele morreu. Como? Mas era pra eles levarem uma arma falsa. É, essa era a ideia. Mas segundo o Davi, o irmão do Baloo trocou a arma no último momento. Ah! E o que vamos fazer? Seguir com o plano. Ou o quê? Você vai dar pra trás? E esperar que seja legal alugar um útero no México? A Irene é perfeita. Pessoas como ela são fáceis de manipular.